200 mil alunos iniciaram hoje as aulas na rede estadual de ensino e a abertura desse ano letivo aconteceu num evento com a participação do governador. Esse evento aconteceu hoje pela manhã no Espaço Cultural e a repórter Vanessa Braz acompanhou. Oi Karine, muito boa tarde pra você e a todos que nos acompanha. Aconteceu hoje pela manhã a abertura do ano letivo, o governador do estado João Azevedo também participou desse momento inclusive com a abertura que teve aqui do pessoal do Se Liga no Enem, que tem trazido resultados positivos aqui pro estado. Claro, é importante entender que a educação é um processo. Educação é um sistema que vem desde a base da educação básica até a universidade e nós entendemos a educação como esse sistema. Por isso que, primeiramente, nós fortalecemos essa base da educação com convênio junto às prefeituras municipais e depois nós fazemos o papel que cabe ao estado de fazer com que a nossa área de responsabilidade seja fortalecida cada vez mais. Quando se faz programas como esse, que se liga no Enem, como se faz um programa que se liga no Enem, tem redação específico pra que eles tratem exatamente e preparem os alunos pra, no Enem, ter uma participação tão importante quanto nós tivemos agora, mais de 260 alunos nossos tiveram acima de 900 pontos na redação. Isso significa dizer que programas como esse são importantes e continuarão sendo ampliados. Por isso que nós estamos investindo agora 40 milhões só em editais pra gente fortalecer cada programa desse. Que aí vai do Paraíba Tec, vai do Se Liga no Enem, vai do Arte em Sena, ou seja, o próprio Mestre de Valor, a Escola de Valor, ou seja, são programas que se fortaleceram, se consolidaram e cabe ao governo do estado aumentar cada vez mais o investimento que nós estamos fazendo. E esse ano com uma inovação muito grande, que é a implantação do plano estadual de inovação e tecnologia dentro de todas as unidades escolares. Serão 120 milhões de reais investidos nesse direcionamento. Com relação aos professores que passaram no concurso público, como é que está a colocação deles, a distribuição na Paraíba e a previsão para novos concursos? Claro, a própria Secretaria da Educação já fez esse trabalho de distribuição dos professores aprovados, que já tiveram a posse realizada e que nós vamos começar já o processo esse ano da contratação de mais mil professores através de um concurso público que será realizado. Muito obrigada pelas informações. Karine, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vanessa. Agora a gente vai voltar a...